O Atlético começou com tudo. Logo aos 5 minutos, Terence lançou Rômulo, Fornari cortou para o meio e Terence mandou certeiro no canto de Fabrício. 1 a 0 o furacão. O Azulis tentou sair para o jogo e criou algumas chances. Aos 24 minutos, o Ellison mandou de longe no rebote de Bento Vieira, não conseguiu aproveitar. E aos 38 minutos, contra-ataque do Atlético e Cuejo, serviu o Vitor Bueno, que limpou a jogada e fez 2 a 0. Fabrício Oi ainda tentou finalizar de longe, mas Bento estava ligado. Na volta do intervalo, aos 6 minutos, lançamento para Terence. Thiago não cortou e o camisa 10 atleticano fez o segundo dele e o terceiro do furacão, 3 a 0. Festa dos 15 mil torcedores que compareceram à Arena da Baixada. Terence estava inspirado. Aos 18, Cavadinha para Canóbio, que invadiu a área e cruzou para o jovem Arriagada, completar de letra. Golaço do Atlético, 4 a 0 em cima do Azulis. O Azulis não conseguia segurar o furacão. O placar poderia ser maior em função das inúmeras chances criadas pelo Atlético. Mas aos 45 minutos, Jajá passou por dois marcadores e bateu no canto. Ela foi na trave e nas costas de Fabrício antes de entrar. Jajá, quinto gol do Atlético. Final de partida, Atlético líder do Paranaense 5, Azulis Pato Branco em décimo na tabela 0. Todo time está de parabéns, vem demonstrando o trabalho que vem fazendo nos treinamentos, nos jogos anteriores. E isso é bom. Agora tem que descansar e trabalhar para o fim de semana enfrentar o clássico que vai ser o grande jogo. O Azulis volta a jogar no domingo contra o Cianorte. O jogo será no Estádio Os Pioneiros às 18h30. Estádio Os Pioneiros às 18h30.